Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar um bolo de milho, aquele bolo feito com a espiga, saborzinho de casa de vó, o cheirinho vai lá na rua então vamos conferir a receita? Já estou aqui com todos os ingredientes que eu vou utilizar na receita do bolo vou colocar no liquidificador, aqui eu tenho 5 espigas de milho que depois de cortadas pesou 500 gramas já deixei cortadinha gente, só para facilitar, 5 espigas se você não tiver o milho fresco de espiga, você pode também fazer com milho de latinha, tem receita no canal vou adicionar aqui, meio copo americano ou 90 ml de óleo se preferir manteiga ou margarina, mesma quantidade derretida 3 ovos inteiros uma xícara e meia ou 330 ml de leite uma xícara e meia ou 255 gramas de açúcar uma colher de café de sal um copo de 250 ml ou se for utilizar a balança 150 gramas de flocão aquele flocão de milho que a gente utiliza para fazer o cuscuz também dá certo se você utilizar o fubá vou bater por uns 2 minutinhos e só depois vou adicionar o fermento massa batida vou adicionar 1 colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó fermento químico para bolo e vou bater por poucos segundos só para misturar massa pronta já deixei aqui a minha forma untada com bastante manteiga as medidas dessa forma são 8 cm de altura por 23 cm de diâmetro e eu vou colocar a minha massa e para finalizar aqui é opcional se você não gostar ou não tiver o queijo não tem problema mas se tiver dá um gostinho todo especial estou utilizando aqui 100 gramas de queijo meia cura queijo minas e está pronto para ir ao forno já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus vou levar para assar por mais ou menos 45 minutos ou até você perceber que ele está douradinho da cor que você gosta acabei de retirar o bolo do forno e olha esse resultado gente um cheiro delicioso nessa cozinha vou deixar esfriar um pouquinho para conseguir desenformar e a gente cortar para provar e se você já gostou desse resultado já vai deixando para mim aquele like compartilha muito esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal dali se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram espero vocês lá também bolo morninho hora de provar essa delícia já verifiquei que ele está bem soltinho caso necessário passe uma faquinha nas laterais e no meio da forma olha que coisa linda pratinho do lado uma chuvinha caindo lá fora e um cafezinho não precisa mais nada e um cafezinho não precisa mais nada e um cafezinho Meus amigos, que delícia! Esse queijinho por cima fez toda a diferença Sabor de pamonha, gente Pode fazer que a receita é boa Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, façam Se quiser, me conta lá nos comentários o que achou da receita Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser